Veja o que continua, Passo de Lumiar experimentou, experimenta um momento muito bonito, muito animador e que a gente mostra que a boa política, ela traz ótimos resultados. Os resultados se apresentam na urbanização de ruas, uma cidade que tem um déficit gigantesco. Durante muito tempo, Passo de Lumiar foi acumulando problemas e eis que chegou essa prefeita tão batalhadora, esta mulher guerreira realmente, com muito talento, muita capacidade, muita persistência e vem realizando um grande trabalho e vem cumprindo essa missão de suprir essas carências que foram acumuladas ao longo de muito tempo. Uma das coisas mais reivindicadas na história do Passo era a melhoria do padrão geral da saúde pública. A prefeita Paula lutou, lutou, dialogou com o governador Flávio Dino e hoje o Passo de Lumiar tem não apenas uma UPA, como tem também a tão sonhada e esperada maternidade. E a maternidade tem uma história. Porque ela era para sair num prazo, não saiu num prazo que era para sair, porque tinha gente que infelizmente tentou botar gosto ruim, atrapalhar e impedir a construção de uma maternidade no Passo de Lumiar. Atrasaram, mas não conseguiram impedir e hoje as mães luminenses podem ter filhos luminenses, porque aqui tem maternidade e a Paula foi fundamental para que isso ocorresse. Então nós estamos aqui, companheiros e companheiras, amigos e amigas, com um grupo de pessoas que além de fazer aqui uma saudação fraternal a cada um de vocês, são antecedidos por uma coisa muito importante que são ações, que são obras, que são realizações concretas. Não adianta falar e não fazer. É preciso falar, claro, mas é preciso ser coerente com a fala, transformar a fala em realidade, realizar as obras e ações que o nosso povo precisa. Aqui ninguém é milagreiro, milagre só que faz é Deus. Nós fazemos tudo com as limitações que os seres humanos têm, com as dificuldades da conjuntura macroeconômica. Nós estamos metidos numa crise econômica há muito tempo, que atrapalha muito a realização dos municípios, dos estados e da União também. Rolaburg, os companheiros que estão aqui, nossa prefeita Paula Azevedo, nossa prefeita trabalhadora, uma alegria imensa, portanto, estar aqui com vocês nesta noite. Eu estava aqui, Paula, pensando assim, esses dias, vocês viram na televisão, caiu uma frente fria no Brasil, quando eu pensei que não lá em Brasília, estava ontem 3 graus de noite. Minha garganta ficou assim um pouco arranhada, mas está dando ainda para conversar.